Olá a todos, o meu nome é Sandra Júlio e estou aqui para vos convidar a participar no curso Feng Shui, que será na Escola de Medicina Tradicional Chinesa de Lisboa e que terá início no dia 20 de outubro de 2018. Eu vou estar a lecionar o módulo número 5, em conjunto com a Susana Mendes, a coordenadora do curso, foi a quem me fez o convite, do qual agradeço desde já. Será um módulo muito interessante, penso que vão gostar muito, vamos abordar os 5 elementos, a dinamização dos 5 elementos, vamos ver qual a melhor forma de escolher um terreno, poder implementar uma casa nesse terreno para que depois mais tarde não haja tantos problemas, será não só vocacionado para arquitetos e engenheiros como também para qualquer pessoa, porque também iremos abordar a dinâmica dos 5 elementos mesmo no interior da habitação, ou seja, trataremos tanto do exterior como do interior, por isso convido-vos a todos, espero que gostem e espero ver-vos lá.